Na fronteira onde eu nasci Os pais não permitiam Eu conheço pouco Eu também, mas é bastante povoado É movimentado, entendeu? É como uma cidade grande Não é que nem aqui que tem pouco movimento Santa Vitória é longe, não achou? É longe Quando uma cunhada minha Veio do Rio a primeira vez em 1960 Ela quando chegou aqui Que desceu do ônibus Ela disse assim Ai, que longe Ela disse assim Porque conto Pessoas antigas Que uma vez Santa Vitória Amalviçoou um padre E o padre disse que Colocou uma praga para Santa Vitória Que Santa Vitória Custou Conheceu o progresso E custou Ficamos mais para o lado do Uruguai Do que outra coisa Pessoas nascidas em Santa Vitória São brasileiras por teimosia Por opção Porque era muito mais difícil Ir ao Brasil Do que ir ao Uruguai A nossa ligação com Pelotas e Rio Grande Era apenas através da praia Quando tinha tempestade Era intransitável A primeira cidade A partir de Santa Vitória Em direção ao Brasil É Rio Grande Fica a 250 quilômetros Santa Vitória É um município brasileiro No prata Tem muitas histórias aqui Eu me lembro Que Tem um personagem Uma pessoa que gostava muito Era um cantor de tango E ele Teve um grande amor Que Teve um Destino trágico Esse amor dele Eles foram separados E essa moça Foi embora Para Montevidéu No porto Se separaram Por capricho De seu pai Mas o amor De um pelo outro De seus corações Não sai E a saudade É bem mais forte Do peito De quem se vai Ela se foi Para o Brasil E ele se foi Para o Duai É uma história de fronteira Um uruguaio Com uma brasileira É uma história Bem típica nossa aqui Ela dizia Eu vou embora De Santa Vitória Nunca mais Vou ver o Humberto Tudo era uma distância E ela era muito linda Dentadura bonita De espace rosada Na minha época Já de broto Nós gostávamos De imitar As artistas Alessis seguiu andando Fez da praia Sua estrada Sem mais razões Para viver Loucamente apaixonada Dia a dia Se sentia Cada vez Mais magoada De amor Tristeza E saudade Se matou Envenenada Ele se desceria Só que o Berto Era um pouco boêmio Gostava da noite Gostava de mulheres